O número de bolsas de formação dos professores da educação básica vai ser ampliado em mais de 50%. A decisão do Ministério da Educação avaliou o desempenho dos estudantes em cursos que preparam os professores para a sala de aula. De olho na qualidade da educação básica, o governo publicou uma portaria que prevê medidas de incentivo para a formação de professores. De acordo com os indicadores de qualidade da educação superior, cerca de 400 mil professores não possuem graduação ou formação na área em que lecionam. Um dos objetivos do MEC é criar bolsas para incentivar a conclusão dos cursos superiores de licenciatura, em especial em áreas de alta desistência. Se nós queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, nós precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação dos nossos professores, da formação inicial dos nossos professores. Nós estamos agora ampliando as bolsas do PIBID, que são os programas de iniciação à docência e residência também à docência. Nós estamos aumentando em 54% agora as bolsas já esse ano, saímos de 57 mil para 90 mil bolsas. O levantamento aponta ainda a alta desistência em cursos de exatas, consciência da computação, matemática, física e química, com apenas 15% de conclusão nas universidades federais. Já pedagogia e educação física enfrentam uma demanda maior do que o mercado é capaz de absorver. É impressionante você imaginar que apenas 15% dos alunos de licenciatura de matemática terminam o curso. 15% apenas. Seu 85% abandonam. Tem algo grave que está acontecendo. E aí E aí